Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carvalho e mais uma manhã linda com cada um de vocês. Meus amigos, olha esse padrão que está acontecendo agora, nesse exato minuto. Olha o exemplo perfeito do que é uma bandeira. E tem pessoas que me perguntam, professor, dá tempo de eu desenhar a bandeira e esperar o rompimento dela para entrar na operação, meus amigos? Claro que dá. Olha que imagem linda, cara. Isso aqui é a perfeição. Isso aqui é uma bandeira de alta, gente, rompendo de maneira... Olha isso aqui, olha isso aqui, cara. A imagem fala por si próprio. Olha aqui, vou até mudar a cor da linha. Cara, olha aqui. Vamos mudar a cor da linha. Olha a linha branca. Não, branca não. Vamos deixar aqui essa cor. Vamos deixar essa cor azul. Olha o rompimento, cara. Quando ela rompe essa linha azul e a outra eu vou deixar branca para se destacar nesse fundo escuro. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. E tem pessoas que me perguntam, professor, você vive do mercado? Gente, se preocupe com o seu resultado. Cada resultado, cada resultado depende de cada pessoa. O seu resultado, ele está associado na maneira com que você vive. O seu resultado está associado na maneira com que você pensa. É por isso que a mentoria é muito importante, porque eu conheço você de perto. Eu trabalho a maneira com que você pensa. Eu alinho o seu raciocínio para que você possa ter uma visão do mercado e um comportamento. Olha isso aqui, cara. Olha essa bandeira de baixa. Então você não pode comparar o seu resultado com o meu. Você pode ter resultados melhores do que o meu. Então, se eu estiver passando por problemas psicológicos, problemas familiares, se eu estiver vivendo uma vida conturbada, uma vida completamente sem sentido, desorganizada, eu não terei cabeça para vir operar. E se você estiver tranquilo, você vai ter resultados melhores do que o meu. Ou seja, o meu resultado, o resultado de cada um, vai depender do seu estado de espírito. Olha esse canal de baixa, gente. E um detalhe, olha a bandeira rompendo. O mercado de hoje, 25 do 4. Olha isso aqui. Olha esse rompimento exatamente às 9h44 da bandeira de baixa. Olha esse rompimento desse canal exatamente às 10h12. Enquanto eu estou falando com cada um de vocês, olha o rompimento dessa bandeira de alta exatamente às 10h28. E um detalhe, olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui não tem para onde fugir. Uma cunha de alta. Porque a ferramenta... Exatamente. A ferramenta estava falhando. Mas na realidade, meus amigos, não. Triângulo simétrico. É o simétrico. Será? Olha aqui, gente. Olha aqui, olha. Tem um detalhe. Olha aqui também, olha. Triângulo simétrico. Quantas oportunidades? Uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades. Cinco oportunidades das 9h da manhã até às 10h32. E você vai dizer que a sua técnica não funciona. Meus amigos, mas prestem atenção. Somente a técnica não funciona. Tem um comportamento associado a essa técnica que te faz consistente. Não adianta você fugir disso, cara, porque é real. Não adianta você vir para cá para o canal e ver os padrões e executar os padrões. Isso é um alinhamento psicológico. É por isso que eu exijo. Eu exijo que você venha fazer a mentoria. Porque eu sei a eficácia da mentoria. Eu sei a importância. Eu vou estar com você todos os dias. Sendo verdadeiro com vocês, meus amigos, nem todo mundo aceita a verdade. O covarde não vai aceitar a verdade que vai vir de mim, porque a verdade é dolorosa. Às vezes, às vezes não, na maioria das vezes, até os pais escondem as verdades dos seus próprios filhos para não magoar seus filhos e eles vão crescendo perturbado e limitado psicologicamente. Porque ele foi limitado, ele foi protegido da verdade. E aqui no canal do Mental Mentrader, você não é protegido da verdade. A verdade te joga contra a parede, te esmaga na parede e olha dentro dos teus olhos e diz o que você precisa ouvir. Torne-se um Mentrader. Meu contato do WhatsApp está aqui embaixo. Eu sei que a maioria de vocês tem medo de me chamar no WhatsApp. Eu sei que a maioria de vocês tem medo de contratar o professor Carvalho, porque sabe que não vai ser brincadeira. Mas eu não estou aqui pela maioria. Eu estou aqui pela minoria. Apenas, se aqui tem 100 pessoas me ouvindo, apenas uma, ou talvez nenhuma, ainda tem a alma habitando em sua carcaça. Torne-se um Mentrader. Entenda que operar de maneira consistente é um conjunto de técnicas associado ao comportamento e o planejamento adequado. Venha fazer a mentoria. Venha ser meu aluno particular. Aproveite enquanto está acessível a qualquer pessoa. Tornem-se um Mentrader. Tornem-se um Mentrader. Tornem-se um Mentrader. Tornem-se um Mentrader.